Alô meus amigos do Praticamente Inofensivos, eu sou o Marcelo Aldo Lira e estou aqui para trazer para vocês mais uma luta do game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Bom, bora logo para o vídeo porque essa daqui particularmente é uma das lutas que eu mais tive dificuldades de passar quando eu joguei pela primeira vez e já faz um tempo que eu não jogo. Bora ver se eu estou enferrujado ou se ainda consigo passar de primeira. Bora lá? Você está solucionado? Eu acredito que eu tenho sido underestimado. Isso é depois do Naruto ter treinado e já enfrenta um cara desse. Eita! Ixi! Não vai ser passivo. Certo! Boa! Vamos lá! E agora eu coloquei. E agora eu coloquei. Na cara, na cara, na cara. Vou fazer a peçanha. E agora eu coloquei. Agora eu coloquei. E agora eu coloquei. E agora eu coloquei. E agora eu coloquei. Não consigo acertar uma circuita, eu tenho um salveio Aí começa uma coisa que parece jogo mesmo em terceira pessoa São jogos que você tem que... Mega Chef, você tem que fazer... Desviar, 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 até ter uma chance de conseguir acertar alguma coisa mesmo O que que vem agora? Tem que correr, correr, correr Se você puder me parar Escolta, eu tô totalmente... Aí que agora? Essa oportunidade, chega até Aproveitar a oportunidade pra tirar o máximo de novo possível Mas esse dano já é bem fofo Esse dano já é bem fofo E já volta Tira quase nada de energia Então vamos lá, piloto Tira quase nada de energia Tira quase nada de energia Tira até o churiquinha que não... Tira quase nada de energia É, mas ele tá tudo mal agora Opa, mais o Vinyl. O Vinyl devia correr. Vai pra cá, 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 vai pra cá. Tem o tempo que é o suficiente pra... E agora sai daí de novo. Agora, mais uma sequência. Tirar o máximo possível. Dá pra ser da macho. Dá não, passa a idade, mais um pouco. Tá difícil, tá difícil. Mas vamos lá. Será que eu não tenho energia? Desvia. Pula. O que vem agora? Pula. Corre. 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 Pula. Pula. Corre. 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 Tem que machar para o outro lado. Tem o campo. Quase, quase, quase. Bora lá. Sai daqui. Isso é o suficiente agora. Vai lá. Ah, vai lá lá. O que o que foi que aconteceu? Ele foi derrotado! Ele foi derrotado! Ainda não foi o suficiente. Vamos lá. Tem que ser demorado. Um defeito. Agora, depois que a gente já recebe bastante dano, a gente vai ficar mais esperta em relação a sequência que ele vai usar. O que é isso? Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Caldo macho! Vai dizer que ainda não foi! Há! O que é isso? Não poderia! Não poderia! E até não vai! Gente, não pode! Eu tenho a primeira escada de Sissi. Identidade final. Ah caramba! Minha energia! Bem! Perennidade final. Eu consegui assim, caramba. Vale. Ixi Já, tudo Cabo? Cabo? Mais um Ok, vamos ver como esse jutsu está chegando 4ª E com uma dificuldade bem maior do que os vídeos anteriores, consegui passar de mais uma dessas batalhas. Realmente essa foi uma que mais demorei na primeira vez. Eu não consegui no primeiro dia passar. Eu não vou conseguir uma que essa. Eu não consegui. É igual. Enfim. Mas foi difícil e continua difícil. Mas, infelizmente, continuo também conseguindo passar. Bom... Essa foi complicada, né? Se você está curtindo essa sequência de vídeos, essa sequência de lutas desse grande jogo, desse jogo que é muito divertido, gosto muito sempre de jogar, dê o like, coloque um comentário e acompanhe nossos próximos vídeos desse jogo e de outros jogos e de diversos outros conteúdos aqui no canal. Eu sou o Massimo Agulheira do grupo Praticamente Inofensivos e... Até a próxima! Tchau, tchau!